Eu quero ir para o GeoGuess. É isso que importa. GeoGuess. Já jogamos esse mapa, inclusive, né? Fala um mapa aí. Vai, vamos escolher um mapa legal. GeoDetetive? O que é um GeoDetetive? Vocês me ajudam? Será que é investigação? Vamos ver. Vamos ver esse mapa aqui. Fiquei curioso. Ah, tem dois minutos! Dois minutos na tela, chat. Ah, vamos jogar. Vamos jogar. Tá, tá. Virou, bateu aqui. Opa, tem uma bandeira ali. Calma aí, calma aí. Aqui, ó. Uma bandeira da Espanha. Normalmente, a bandeira do meio dos hotéis é a bandeira do país, né? Dá para cravar aqui? Eu não sei se eu tenho dois minutos para acertar esse mapa ou para acertar tudo. E agora? Eu vou aqui, né? Ou será que é uma pegadinha? Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, euro. Acho que não é pegadinha, não. Espanha, chat. Espanha. Só vai, Cid. Crava. Toma. Ah, esse jogo é legal. Esse jogo é legal. Esse jogo é legal. É dois minutos cada mapa? Nossa, a gente pode arrebentar aqui, tá? Vamos ver. Próximo. Opa. Opa, tá. Uma casa aqui de pedra. Um lugar de pedra. Tem uma placa ali, ó. Hum, não dá para chegar na placa. Ah, subi na pedra. Nossa, subi na pedra sem querer. Cai da pedra. Placa. Cars, Calese. Cars, Castle. Vamos fazer aqui o hard do hard. Vale tudo aqui, chat. Vamos ser detetive. Ó, eu vou mostrando as coisas. Vocês vão pesquisando aí. A gente vai encontrando, tá? Aqui, ó. Não tem prédio com pouco andar, né? Não parece ser muito grande. Ó, tem uma bandeira aqui. Vamos ver a bandeira. Cid, tem cidilha. Pode ser Turquia. Boa dica, né? E a bandeira parecia ser vermelha também. Aqui, ó. Parece ser uma bandeira vermelha. É Marrocos? Pode ser, pode ser. Eu tô tentando chegar ali na lateral, mas quando eu clico, ele vai direto para baixo do prédio, mano. Aqui é um lugar meio ruim de andar. Turquia, Cid. Confia. Tem gente falando Inglaterra. E agora? Ó, bandeira vermelha. Turquia, Cid. Turquia. Eu vou Turquia. Turquia... Aqui, toma. Vamos, chat. Vamos, 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 vamos. Próximo. Tá... Tá... Cara, a câmera tá no chão, né? E não dá para andar. Esse aqui não dá para andar, chat. Nossa... Não dá para andar. Tem que acertar por isso. Tá, vamos lá. Vamos, não. Vamos, vamos... Vamos jogar série aqui. Deixa eu dar um zoom para fora. Se a gente pega alguma coisa aqui. Tem uma placa aqui, ó. Mas não dá para ver. Legal. Vocês acham que isso aqui é árabe? Não dá para ver nada, né? Não dá para saber se é árabe. Vê o chão? Mas acho que se eu ver o chão, eu tô roubando, né? Talvez apareça alguma marca d'água. Melhor não. Ó, essa nádega aqui. Vocês acham que é da onde? Ó, esse maluco aqui. Será que ele é... Ele tem uma pinta mais árabe, de repente? Índia? Paquistão? Ele é indiano, Cid. Será, mano? Ó, essa coloração aqui é azul. Pô, esse aqui tá bem difícil, né? 30 segundos, velho. Tem nada para a gente olhar. Cara, eu acho que índia não é. Mas pode ser um... Paquistão? Argélia? Pode ser, né? Ó, 10 segundos. Eu vou tentar um Paquistão. Ficou difícil esse. Toma. Argélia. Caralho, não era que era Argélia mesmo, mano? Mas da onde que vocês tiraram que era Argélia? Ah, Google Lens não vale, né? Roubando. Ah, daí não tem graça. Dá para conseguir pontuação máxima com facilidade? É só ver aonde que o mapa crava. Cid, falou para o pessoal pesquisar, a galera achou que era no Google. Ah, até podia ser, mas assim, ó, vimos uma placa, daí vamos atrás. Não o cara pegar e pesquisar respostas do mapa tal. É, a verdade é que não dá, né? Não dá para pedir ajuda para o chat. Essa aqui é a verdade. Sempre tem um cara que vai no Google, vai procurar, vai pegar o nome do mapa, respostas, e aí acaba totalmente a brincadeira, né? Olha aí, o Gimeni já conseguiu um Geo Gas Indoor para nós. Vamos ver. Ah, legal! Olha aí, ó. Geo Gas Indoor. Em que país nós estamos, chat? Tá, tá, é uma bandeira francesa, mas com um negócio no meio diferenciado, né? Será que não é uma colônia francesa? De repente, se pá, tipo, não é França, pode ser uma colônia da França, ou ex-colônia. Olha lá, Guiana Francesa, Cid. Versalhes, sabe? Pode ser Versalhes mesmo. Pode ser mesmo, né? Vamos, França mesmo? França mesmo? Topa, topa? Ah, não é acertar país aqui, aqui é acertar o lugar exato. Aqui, ó, Versalhes. Será que é isso? Será? Toma. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E essa daqui? Indoor. Opa! Isso aqui é o Mercadão de Pinheiros, porra. Isso aqui é São Paulo. Mercadão de Pinheiros, não é não? Na Lapa, Mercadão da Lapa, não é de Pinheiros, não é de Lapa. Não, não. Calçado. E... Moda infantil. E... Onde é que nós estamos? É Brasil? Não é Brasil, tá muito limpo. Não tem preço? Boa pergunta. É que a qualidade tá muito ruim e não dá pra andar, tá ligado? A única coisa que eu sei que é Natal. E tem abacaxi. Tem abacaxi e tem banana, né? Eu acho que não é Brasil, não. Mas, ó... Ó, ó... Belo Horizonte, assim... Não, eu acho que é a América do Sul. Pelas frutas e pá, mas eu não acho que é Brasil, não. Eu acho que nós estamos aqui... É muito Brasil? OvelhaCenin, você apostaria um banco comigo? OvelhaCenin quer muito Brasil? Você apostaria, ovelha? Se você apostar um banco comigo? Se você perder, eu te dou ban. E se você ganhar, eu saio da live. Um ban ou VIP? Tá, um ban ou VIP? Fechado. Se for Brasil, você ganha VIP. Se for outro país que não é Brasil, você toma ban. Fechado. OvelhaCenin fechou. Ele falou que é Brasil. Em que lugar do Brasil, o OvelhaCenin? Vamos lá. Foi bom estar aqui, shit. É BH. É BH. É BH. BH. BH é quem? BH é quem? Olha lá. Olha lá. Olha lá o teu BH aí, ó. Olha lá o teu BH, ó safado. Olha eu, seu tonto. Ah, é Brasil pra caralho. Onde é que é Brasil pra caralho aqui, ó, seu animal? Não dá ban nele, não. Não dá ban nele, não. Tava brincando. Mas 10 minutos ele tá em out, vai dar. Pra ficar ligeiro. 10 minutos tem em out nele. Pode dar. Pode dar. Opa. E esse aqui? E esse é... Ah, esse aqui é interessantíssimo. Como acertar esse lugar? Vamos acertar, tá? Ó, vamos jogar sério esse aqui? Ó, remesa air compressions. Tá? Proibido. Proibido aquele... Aquela... Aquela fruta lá? Aquela... É... O durian. Não é um durian isso aqui? Eu acho que é proibido durian. Vou jogar sério isso aqui, ó. É proibido durian. É um durian isso aqui. Então a chance de ser ásia aumentou, né? Agora, vamos ver a placa. Hum... Esse pá não era um durian. Porque alfabeto cirílico. Aí... Aí mudou completamente o que eu tava pensando. Agora fodeu. Alfabeto cirílico. Ou é Rússia ou é Leste Europeu. Opa. Alfabeto cirílico no cartão. Ó. Alfabeto cirílico. Ou é aqui, né? Esse pedaço aqui da Europa. Ou é esse pedaço aqui da Rússia. Pode ser aqui um casaquistão. Pode ser uma mongólia. Mas não passa muito disso. Como é proibido durian, existe a possibilidade de ser uma mongólia aqui. Não existe? Se for um durian, né? Cara, eu quero acreditar que isso aqui seja um durian. Então, eu vou... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o que eu tô falando. O que é durian? Durian é uma fruta asiática que é proibida em vários lugares. Já mostrei aqui na live. Inclusive, enquanto a gente tava fazendo live IRL em Singapura, né? Fui no mercado, mostrei. Só não comprei e comi. Mas ela é muito fedida. E ela acaba impregnando nos lugares. Tem hotel que proíbe. Metrô, lugar público, costuma proibir. Porque o cheiro é muito forte. Ela acaba impregnando no tapete, no papel de parede dos hotéis. E a galera proíbe total, assim. Singapura, muitos lugares aí é proibido. Na Tailândia, onde eu passei, na Tailândia também vários lugares. Na Malásia, vários lugares é proibido. Mas como tem o alfabeto cirílico, cara... Isso aqui complica totalmente a minha dica aqui. Eu vou jogar... Vou jogar aqui, ó. Toma. Nossa. BILARUS! Quatro anos jogando Geoguess. Nunca caiu Bielorússia. Nunca! Inacreditável, cara. E não devia ser um Durian, pelo visto. E essa daqui? Essa daqui dá pra acertar, hein? Aqui, ó. Ó. O que que tá escrito aqui? Porra, pelo voo dá pra acertar aqui, ó. Bruxelas, Paris, Paris, Paris. Eurostar. Tamo num país europeu. Ó, tijolinho. Onde nós tamo? País europeu que tem careca. E tem ruiva. E todo mundo ali preto. Todo mundo ali preto. Não tem felicidade nesse país. Deve ser Londres, pá. Londres não tem muita felicidade, né? É França mesmo, Cid. É Inglaterra. Tá escrito. O cara escreve tá escrito ao invés de falar aonde que é, né? Na mesa tá escrito, Cid. Na mesa tá escrito London. Eu não vi. Aonde? From London. Ah, from London. Então toma. Vou jogar aqui. Toma. Bélgica. Opa. Esse aqui eu vou acertar pra calar a boca dos críticos. Ó. Ó. Aceita a visa. São poucos lugares do mundo. Tá? Aqui, ó. Aqui a gente acerta. Desayunos em lapas tetrita. Waffles em tre... De galale. Que que é? Lolo no navipililila. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Ó. Bicicleta na rua sem cadeado. Ha. Ó. Suculentas aqui. Suculentas. É México. Guadalajara, tá? Toma. Ué. 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 Oxe. Difícil, né? Falei que era peru. É, deve ter falado mesmo. Mais um aqui, ó. Geogas. Profissional. Agora, eu vou jogar esse aqui da seguinte maneira, tá? Eu vou jogar de forma profissional. Ah, não. Pera aí. Só tenho dois minutos. Ah, foda-se o profissionalismo. Eu quero acertar. Tá. Tá. Placa inglês. Beleza. Beleza. Que mais? KFC. Tá. Não, não é KFC, não. Camart. Isso aqui é Estados Unidos, né? Isso aqui só pode ser Estados Unidos. Isso aqui é o... É Texas. Texas, Estados Unidos. 131008. Que porra de telefone é esse? Tá. Deixa eu dar uma andada aqui. Opa. Opa. Alice. Alice. Beleza. Tá. Town Center. Deserted motherfucking motorcycles. Tá. Tá. Quanto tempo eu tenho? Um minuto. Um minuto pra acertar. Meu irmão, isso aqui só pode ser Estados Unidos, né? Tem alguma outra chance de ser outro lugar? Austrália, Cid. Puta, você agora... Agora você botou uma... Agora você botou uma pulga. É Austrália. É Austrália. É Austrália. Toma, então. Toma, então. Ah. Boa mão inglesa, né? E essa daqui? Fala comigo. Tá. Beng Kulu. Taman Kanaki. Tá em árabe aqui, né? Tem aqui, ó. As crianças com cabelo, né? Tampado. Ahn... Obviamente nós estamos em Bangladesh. Não. Não, Cid. Você está maluco. Bangladesh não fala árabe. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei disso. Não, eu sei disso. Eu sei disso. Mas é Bangladesh mesmo assim. Olha lá. Eu compro essa ideia. Ahn. Vem comigo. Toma. Ué. 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 Aí é foda, né? Cara, assim. Eu juro por Deus que eu vi uma placa escrito Bangladesh. Eu vi uma placa onde estava escrito Bangladesh. Por isso que eu fui tão confiante. Poxa, Cid. Você era bom antes. Ahn. Agora mexeu comigo. Ahn. Agora mexeu comigo. Toma, então. Aqui, ô. Otário. Toma aí, ó. Acertei a primeira. Já vem a segunda aqui, ó. Já na sequência. Aqui. Aqui. Acertei a segunda. Acertei a segunda. Pra você ficar esperto. Toma. Toma. Já toma a terceira, então. Aí, ó. Pra você parar de ser otário. Acertei a terceira. Aí, a terceira me fodeu. Aí, a terceira não quer, né? Que eu acerte. Aí, é foda. Acertei. A terceira. Cadê a terceira? Caralho. A terceira. Namíbia. 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 Toma, nem fodendo. Namíbia. Se eu acertar essa aqui, vai ser incrível. Namíbia. Toma. Namíbia. Ah, tu chupa. Chupa, desisto. Aí, otário. Três seguidas pra você. É a quarta seguida agora. Eu tô maluco. Eu tô maluco. Tá. 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 Olhou. Moldávia. Toma. Era Andorra, cara. Ah, nós avisamos. Meu irmão, se eu olhar o chat, eu vou pegar um lugar que tem a bandeira da França. Assim, ó. Com uma torre Eiffel. E aí, um cara vai falar França. O de baixo vai falar, ah, é aquela cidade da China. E o outro vai falar, é Guiana Francesa, Cid. Se eu olhar o chat, o chat, ele só fica jogando pulga. É só pulguinha. Só pulguinha atrás da orelha. Ele não quer que eu acerte. Ele quer me dificultar. Às vezes a pergunta é fácil, mas o xaropinho não deixa, cara. O xaropinho vai te irritar até você errar. E o chat é o xaropinho. Quer ver, ó. Vou fazer um teste aqui, ó. Quer ver? Eu vou jogar um Geoguess agora como se eu fosse o público do ratinho. E vocês vão ser o xaropinho. Eu só quero dica errada. O que vai mudar? Não vai mudar nada. Porque eu prefiro que o chat fale coisas absurdas do que fale coisas pra deixar uma pulga atrás da orelha. É isso que vai mudar. Vamos ver. Que país é esse? Tá. Tá. Beleza, beleza. Ah, isso aqui não. Isso aqui não tem como, né? Isso aqui não tem como, né, irmão? Ó lá, ó lá. Rio de Janeiro, Cancun, Egito, Liberdade. Ó aí, Gramado. Ah, sai fora, irmão Gramado. Só porque tá nevando. Ó aqui, próximo. Tá. Opa. Opa. Desert Cave. Ah, onde é que é isso, cara? Caralho. Mas aonde é, mano? Outback? Austrália. Austrália. Será? Só pode, né? Ah, Austrália. Toma. Vem com o pai. Vem com o pai. Groenlândia o chat tava falando. Argentina. Casa do Mr. Bean. Vê se... Ó, esse aqui, ó. Porra, que lugar legal, né? Caralho, onde é que é isso, mano? Caralho, onde é que é isso, cara? Eu tava numa pegada meio... Meio... Oriente Médio. Mas por causa disso aqui. Mas aí eu olhei ali um comercial aqui de carro... E não parece... Não... Pode ser, né? Esse pai é isso mesmo, hein? Cara, eu tô achando que é isso. Ó, Jamaica, Gotham City, Bangkok. Cara, eu tô achando... E agora, mano? Ó, eu tô pra cá, ó. Eu tô pra cá. Mas esse pai é sudeste da Ásia. E agora? 30 segundos. Fodeu. Agora que fodeu. Aqui fodeu geral. Aqui é rio, né? Aqui não tem rio. Ai, 15 segundos. Me fodi, cara. Me fodi. Toma. Oh! Do lado, mano. Nossa. Que boqueta. Ué, que é isso aqui? Que é isso? É o Alok, Cid. Tá. Opa. Tá. Opa! Beleza. Opa! Beleza. Só pode ser Índia, irmão. Eu até cogitei aqui um Bangladesh, o Sri Lanka. Mas eu acho que é Índia mesmo, tá? É Índia. É Índia. Errou, Cid. É Pensilvânia. Singapur. Não. Singapur a gente teve esses dias, não é? Tailândia de novo. Não, não tem nada a ver com Tailândia. Isso aqui, ó. Índia. Toma. Fala dele, porra. Fala dele. Que letra é essa, cara? Opa. Agora o chat vai no Google, né? Os seus maníacos. Não precisa de Google, não. Aqui, ó. Toma. Toma, então. Aqui, ó. Irã. Vamos porra. Vamos porra. Vamos porra. Joga muito, irmão.